A CIDADE NO BRASIL Agora não morre. Pegue de volta a bomba. Caraca, mandou bem. Olha a bomba. Olha a bomba. Olha a bomba. Olha a bomba. Não morreu. 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 joga job pronto terminou imortal mané aí comer um traveco terminar imortal que é mais o que é E aí E aí E aí você fala como se eu ganhasse alguma coisa do jogo no seu tivesse salário para jogar essa merda já são do saco do caralho bicho entendido e 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 Oh Deus, me dei vergogna. Como é que eu já pago, Sniper? Se você usa Windows 7 pra jogar bem, tá funcionando não, mané. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Na voz daquele filho do Senhor. Pois vai falar. É o que, chat? É pura. Depois da corda turno. Que isso, cara. Sou cristão. Me respeita, tio. Não pode nem cantar, mas também, viu? Foda. Vocês já são todos feios, né? Todos feios. Abre. Tem mais um aqui, mané. Não vai não, up. Up. Tem mais. Vai sim. Tá confiante? Vai, meu filho. Olha o Clash! Olha a bomba! F. Eu leve de cristão? Mas eu sou, cara. Eu, hein? Nosso Deus! Missão bem-sucedida! Nananana... 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 Olha a bomba! Eu falei, não haverá mais hacks na minha rank, de mané. Eu aferrou-lho. Três, dois, um. Ah, porra, Talibão. Se eu jogo no PC do meu primo, eu queria ter um PC da hora pra jogar, dá uma mamadinha nele, mano. Pensa aí, te dar de aniversário, tá ligado? Você fala, pô, primo, te mamam todo final de semana. Melhor, leva. Tá ligado? Tipo... Mas você não pode olhar no olho, tá ligado? Porque daí... Você não apaixona. Tem que ser na broderagem, manja. Tu dá aquela mamadinha nele, assim, ó. Só cair como? Sem olhar no olho, mano. Senão... Mas não, vou dar um drop aqui, vocês mandam um pick de um real. Ó, se cada um mandar um real, é isso aí. Opa. Vou dar um drop pro caralho, não. Pô, o cara correu, cara. Cara, isso não falhou. Bom! Tá enxergando algo? Hi, hi, boy. Mata na faca! Ah, time lixo. Tchau, 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 tchau.